Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou fazer o vídeo sobre o Washington que vocês pediram, né? Perguntei se vocês queriam que, para além daquelas informações que eu disponibilizei lá no meu perfil no Instagram, se vocês queriam um vídeo específico sobre o Washington, vocês falaram que sim. Antes de mais nada, pedi para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, que é o Vida do Mundo, comente, compartilhe, curta este vídeo, e veja as opções para membros, toda semana tem conteúdo exclusivo para membros do canal. Em julho agora, eu fui para o Washington, porque estava de férias, né? Então, o professor só pode tirar férias no período de férias escolares, né? E se dá mal, porque paga mais caro, vai nas estações extremas, né? Ou bem verão, ou bem inverno, enfim, tudo cheio, mas aí fui para o Washington. Por que eu fui para o Washington? E vocês sabem que eu me interesso por cidades grandes, com muitas coisas para fazer, com muitas opções culturais, né? Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos. Tem o estado de Washington que fica lá do outro lado, e é o Washington DC, que é uma espécie de distrito federal. Não é nenhum estado, nenhuma cidade. E a cidade de Washington, ela começou a partir do Capitólio. Ali está a pedra fundamental da cidade, e em volta do Capitólio, toda a cidade se construiu. Não li em lugar nenhum, mas acho que esse National Mall, todas essas construções, esses lugares que eu fui, todo esse aglomerado de construções do estado, essas construções eu acho que elas foram inspiradas num fórum romano, lá da antiguidade. Tipo, fórum de Trajama. Cada imperador criava um fórum. E na antiguidade o fórum tinha o quê? Tinha lá, o congresso, tinha vários templos dedicados às deuses, né? E um horto a gente tem construções. Quase todas elas são em estilo neoclássico, né? E a configuração também, né? A disposição. Mas é uma configuração bem estudada que me faz lembrar um fórum romano. Se alguém tiver alguma informação sobre isso, se realmente é uma inspiração ou não, é uma viagem minha, me deixa aqui. Mas me remeteu. Mesmo porque os templos da antiguidade clássica, eles eram dedicados aos deuses, certo? E o museu foi criado, neste momento, lá na Grécia Antiga, não em Roma, mas na Grécia Antiga, um templo dedicado às musas. Então, era um templo, um museu era um templo. As edificações são gigantescas. Então, para cada museu você demora, para fazer uma visita bem feita, você demora de três a quatro horas, porque eles são gigantes. Eu adoro museu, eu acho que é um dos melhores espaços para aprendizagem. Eu acho que uma ida ao museu, uma visita bem feita, vale a leitura de um livro. Acho que é por isso que eu não li, não finalizei nenhuma leitura em julho, né? Eu fui a tantos museus, fiz tanta coisa que... Agora, deixa eu falar as minhas impressões. O que eu gostei, assim? Os museus são fantásticos, né? Eu gostei muito do Museu Nacional da Cultura Afro-Americana. Então, são sete andares, quatro dedicados às personalidades famosas americanas com estátuas e tal. Estão tudo divididos por setor de esportes. Aí o setor de esportes é gigantesco, tem muitos esportes. Daí os negros são representativos, então as irmãs Williams, Michael Jordan e tal, música e tal. Aí depois a parte, assim, de consumo, carrão, não sei o quê. E no subterrâneo, três andares contando a história da escravidão. Desde o século XVI, tudo que aconteceu, como era antes da escravidão moderna. Aí tem uns ônibus que simulam lá, aquele ônibus em que a Rosa Parks sentou e aí por isso foi presa, ela sentou do lado dos brancos, né? Então toda a questão da briga por direitos civis, tudo isso é contado lá. Tem o Museu da História Americana que conta a história dos Estados Unidos, né? Todas as guerras que participou, aí todos os presidentes, as primeiras damas, vestidas das primeiras damas, aí transportes, a área do consumo, é muita coisa. Esse museu é legal também, é muita coisa. A parte de transporte, assim, é de sentar e chorar, de tanta coisa pra ver. A gente não dá conta, né? Museu Nacional do Índio, que aí conta toda a história dos índios, das tribos, dos acordos, dos tratados desonestos que os governantes ali americanos fizeram, né? Com os indígenas ali da região, as várias tribos, por quê? No momento da independência eram 13 colônias que ficavam ali naquela região leste, então assim. E aí o terceiro presidente, o Thomas Jefferson, que começou com essa história de querer expandir para o oeste, né? Queria mais terras. A independência era, assim, uma coisa, uma tripa, assim, né? São os estados que viravam mais 13 colônias que eram independentes, e aí eles foram se expandindo para o oeste. Depois também teve a guerra com a Espanha, com França e com a Inglaterra pra conseguir mais terras, né? Então ali agregou, anexou, agregou a região ali que era do México, então toda essa região da Califórnia, o Novo México ali e tal, se livrou, enfim. E foi expandido. E no caso dos indígenas, é aqueles acordos, né? Que, ah, vão, vocês vão ser assentados em outros lugares, assim, com condições assim, assadas. Nada era cumprido, muitos foram dizimados, mesmo, enfim. Coisas que a gente entende bem como são, porque aqui acontece da mesma forma. Então, acordos desonestos foram dizimados. Então, assim, várias tribos, Cherokee, Sioux, não lembro mais. Muitas tribos ali foram prejudicadas, dizimadas em sua maioria, empurradas, né? Para o oeste e muitos morreram, infelizmente. Tem a Galeria Nacional, a National Gallery, que eu achei fantástica. São dois edifícios, um mais moderno, com arte mais contemporânea, vi obras de brasileiros lá, inclusive. E um outro mais clássico, assim, com muita coisa, assim, com quase 80 salas. Então, assim, a gente tem salas só dos holandeses do século XVII. Os pintores são Rembrandt, Van Dyck, Rubens, essas coisas que eu adoro. Os sobes franceses da modernidade. Uma sala só para a Monet, outra sala só... É assim, a gente fica horas e horas e horas. Parecia que eu estava no Museu da Europa, porque lá, né, eu fui em grandes museus lá, assim. Em termos de arquitetura, organização interna, tudo. Parecia um museu europeu. Um museu muito legal, vale a pena. O Museu do Ar e do Espaço. Porque lá a gente aprende tudo sobre aviação. Tem aviões dentro. Réplicas de cabine de avião. Partes de avião. Explica a história dos irmãos Wright. E aí eu entendi porquê que só aqui no Brasil a gente considera o Santos Dumont como pai do avião. E lugar nenhum do mundo ele é considerado pai do avião. E aí eu me convenci, eu entendi. Lá explica. Entendi porquê são os irmãos Wright e não o Santos Dumont. Porque o Santos Dumont voou primeiro, só que ele voou no Zé Pelin, lá em Paris. É um Zé Pelin, aquele parecido no balão deitado. E voou. Só que pra ser considerado avião tem que ter asas. E aí depois que ele voou, os irmãos Wright inventaram lá um que a gente pode chamar do proto-avião. O primeiro avião que era algo lá com asas. Depois disso é que o Santos Dumont voou lá em Paris no 14 bis já com asas e tal. Mas esse museu também é muito legal porque é sobre o espaço também. Então quando um pisou a lua, aí as comidas, a gente vê as comidas que podem levar pro espaço. Como é que faziam, a rotina deles no espaço. Muito legal. O memorial do holocausto é muito bom. É gigantesco também, é muito bom. A exposição permanente conta toda a história do holocausto. Desde a ascensão de Hitler ao poder, até depois do julgamento do Nuremberg. Todo o processo. E aí tem exposições temporárias. Eu vi uma exposição temporária muito boa. Fui no Museu de Arte Asiática, bom também. No Capitólio. O Jardim Botânico de lá é o mais legal que eu já vi. Porque a estufa, você consegue subir os dois andares, tem uma espécie de floresta tropical. Você vê lá de cima. É bem legal. Bem legal mesmo. E fui no Museu de História Natural. É o segundo mais interessante que eu já vi. De Nova York ainda, pra mim, é imbatível. As minhas impressões gerais sobre Washington. É uma cidade muito limpa, muito segura. Fiquei impressionada com a limpeza, mesmo com tantos turistas. Também fiquei impressionada, porque tem muitos negros. Não imaginava que tinha muitos negros. É claro que, visitando todos esses museus, restaurantes, essas coisas, o que a gente percebe? Que os negros estão trabalhando no setor de serviços, de modo geral. Então, as poucas pessoas brancas, para além dos turistas, é claro. Mas as pessoas brancas que trabalhavam lá nesses lugares, trabalhavam em cargos mais altos. Então, ali tem muitos departamentos de governo também, gigantescos. Advogados e tal. Esses eram brancos. Agora, o setor de serviço, de segurança, de atendimento. Muito assim. George Town, bairro ali de Washington. Muito bacana. Cheio de lojinhas, restaurantes. Embaixo tem lá o Rio Potomac, para a gente dar uma olhada. Ficar, passar uma tarde. É muito gostoso, é muito agradável para passear, né? Então, tem um restaurante famoso, que muitos presidentes iam. Uma sorveteria também, muito top. Tem lá a foto do Obama nela. Desses lugares todos que eu fui, acreditem. Eu gastei um dólar só de ingresso no Memorial do Holocausto, para ver a exposição permanente. Então, eu tive que reservar online. E aí, a reserva era um dólar. Mas só para ver a exposição permanente, porque temporárias também eram gratuitas. Todo o resto, todos os museus, tudo gratuito. Você não paga absolutamente nada. Para alguns lugares, você tem que reservar com antecedência, senão você não consegue visitar. Então, o Museu do Ar, o Espaço, o Museu da Cultura Afro-Americana, a Library of Congress, o Capitólio. Tem que reservar. E o Memorial também do Holocausto, para ver a parte permanente. Você tem que reservar, porque na internet... As distâncias de Washington, assim, embora fique tudo ali concentrado, você andar muito. E no verão, eu aprendi uma coisa. Viajar no verão para a cidade grande, para mim, não dá. Então, eu aprendi que não dá para eu viajar para as cidades grandes, você tem que andar muito no sol, porque não dá certo. Para mim, não dá. Eu não conseguia nem comer, porque eu sentia muito calor, assim, muito desgaste, a pressão baixava. Meus dedos inchavam, assim, meus dedos da mão pareciam uma linguiça, um gomo de linguiça. Esse aqui, que é aleijado, pior ainda, ficava mais grosso, parecia outra coisa. Nem parecia dedo. Pé, tudo inchado, gente. Minha pressão baixa. É um horror. E aí, vocês podem pensar, ah, mas não dá para pegar táxi, ônibus, metrô. Tem metrô, mas andar um quarteirão já é um sacrifício, porque os quarteirões são gigantescos. Às vezes, você ir no metrô, você tem que andar mais de um quarteirão. Não vale a pena. E aí, também não vale a pena, porque, cara, você vai pegar um táxi para andar um quarteirão, dois quarteirões, não. Você tem que fazer um trajeto a pé. E as construções são tão gigantescas, que, às vezes, você está de um lado e a entrada é do outro. Às vezes, só para dar a volta, para ir para o lugar certo, para entrar, 10, 15 minutos. Pense em andar num sol de trinta e tantos graus. Então, assim, eu acho que eu teria curtido muito mais se eu tivesse ido na minha estação. Mas, como eu já falei, não dá. Para mim, não dá. Lá tem muitos memoriais, como quem me seguiu no Instagram viu. O memorial da Revolução Coreana é o mais lindo que eu achei. Tem o memorial dos combatentes do Vietnã. É o memorial desses presidentes todos, do George Washington, o Thomas Jefferson, o Gabriel Lincoln. Tem o Martin Luther King, que também é muito legal. Outra coisa que eu quero comentar, como a imigração dos Estados Unidos é mais maleável. Antes, a gente era muito maltratado. Agora, eles sorriam para a gente. Eles tratam bem. A gente é bem tratado na imigração. Os funcionários não maltratam mais. E tem até cartazes assim, não haverá violência verbal, não haverá isso, não haverá aquilo. A gente é bem tratado. A coisa até flui mais rápido. Uma coisa que eu gostei muito, obviamente, da Library of Congress, né? Vi lá, assim, muitas caixinhas, bibliotecas nas casas. Então, assim, como se fosse uma biblioteca livre. Tipo uma caixinha, uma casinha de passarinho, um postal. Uma caixinha postal de correios. E as pessoas põem livros e devolvem livros ali. Eu vi uns três lugares diferentes. Como se fosse, assim, livros, livros. A pessoa pode pegar e prestar, depois devolver em qualquer outro ponto desse. Eu achei a ideia bem legal. Já existe aqui, né? Eu tenho uma amiga que fez um projeto assim, Piracaia. Há iniciativas semelhantes por aqui. Mas eu gostei de ver por lá também. Eu fiquei uma semana lá. Quem me acompanhou no Instagram viu que fiz bastante coisa. Eu acho que eu falei de quase tudo que eu fiz, né? Além de ter perambulado, fui numa cidadezinha ou de tal Alexandria, muito legal, que fica em Virgínia. Dá pra ir de metrô, embora seja o estado de Virgínia, outra cidade. Lá tem um cais, tem um porto. É muito gostoso. Quem for pra Washington, aconselha ele lá passar um dia. Porque tem muitos restaurantes, culinária, vários países do mundo, gastronomia variada. Muitas lojinhas charmosas. Você pode ficar lá no porto. Muito bonito. Pra descansar, né? Pra ficar mirando a paisagem. Eu fui no domingo, então não deu pra ir em museus, mas tem museus ali sobre escravidão. Porque ali era um porto onde havia comércio interno de escravos. A casa de um dos maiores comerciantes de escravos hoje é museu. É bem legal. É uma cidadezinha charmosinha, né? Então é isso. As minhas impressões gerais são essas. Esse vídeo até que tá longo. Eu pensei que ia fazer um vídeo mais curto. E como vocês não fizeram nenhuma pergunta específica sobre a viagem, só pediram pra eu falar sobre a viagem. Então as minhas considerações são essas. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Beijos e tchau, tchau. Tchau.